Para quem achava que a Stock Car não viria para o Rio Grande do Sul esse ano, está aqui a resposta. Não só viemos, como vamos celebrar aqui no Veloparque a centésima largada da categoria nesse estado que é apaixonado por automobilismo. Estou muito feliz de estar aqui, eu sempre digo que correr em casa é sempre o maior prazer. Eu cresci aqui, então depois estive um tempo fora do Brasil, voltei e morei em São Paulo muitos anos e esse ano justamente eu voltei a morar aqui. A gente não esperava isso 3, 4 meses atrás, que isso aqui estava tudo debaixo da água, uma das regiões mais afetadas. Então é bem emocionante estar aqui, para falar a verdade. Eu acho que todo mundo fez um esforço enorme, a organização, o campeonato como todo, todas as equipes, os pilotos, ninguém reclamou de nada, a logística, vocês bem devem saber, não está fácil de chegar aqui e todo mundo fez com o maior prazer. Então todo mundo sabe da importância desse evento estar aqui nesse final de semana. Não foi fácil a gente chegar, a logística ainda está complicada. Do meu ponto de vista, como eu falei, eu não sei as dificuldades, não vivenciei as dificuldades, a gente acompanhou de longe as dificuldades do povo gaúcho, mas eu também acho que já era hora da gente trazer um pouco de evento, tentar trazer um pouco de distração, alegria, movimento financeiro, a gente poder usar os restaurantes, os hotéis, aluguel de carro, trazendo o nosso circo ao Rio Grande do Sul, eu acho que é muito pouco, mas de alguma maneira ajudar na reestruturação, nem que seja na economia, a gente utilizando o que a gente sempre utilizou quando a gente veio correr aqui. Primeiro, como você falou, a gente não acreditava que a gente ia conseguir voltar, então é muito legal a gente poder estar aqui, tentar trazer um pouco de entretenimento para o pessoal, tomara que a pista fique cheia, é legal ver como a cidade está se recuperando, e a gente fica feliz de poder vir aqui e correr de novo aqui no Rio Grande do Sul. Sempre gostei muito do ambiente do Rio Grande do Sul para a corrida, em alguns autódromos a tradição de acampar já nos dias anteriores, todo mundo ali entusiasmado do lado do alambrado, não é só aquela corrida de domingo, o ambiente é festivo desde a quinta-feira, desde a nossa chegada. Não, é verdade, o Gaúcho gosta de corrida, geralmente ali na reta oposta fica bastante gente acampada, quando a gente vai para outro circuito de Estarumã sempre tem, e isso é muito legal, eu vejo muito acontecer isso lá fora, e é legal ver o pessoal do Sul fazendo isso aqui, que é um programa do final de semana para eles, não é só vir assistir a corrida, é o programa do final de semana, é estar aqui na pista, curtindo tudo o que está acontecendo. Hoje ainda, com essa previsão maravilhosa dessa semana, um dia lindo hoje, final de semana todo vai estar friozinho, mas promete ser assim, céu aberto, então que todo mundo tenha um final de semana incrível, se divirtam, consigam fazer churrasco, frear aqui na placa do 100, aqui sentindo o cheirinho do churrasco, vendo a fumaça, vendo a galera, vai ser incrível. Cacá, nesse fim de semana a gente está completando 100 largadas de Estocar em solo gaúcho, e você venceu em todas as pistas do Rio Grande do Sul, nas quais a Estocar competiu. 100 etapas, não é a minha centésima etapa óbvia, mas fiz grande parte delas, para bastante delas eu estava aqui. Ganhei até em Guaporé, que a gente não anda mais, tem muitos anos, ganhei em Guaporé, ganhei em Itarumã, Santa Cruz do Sul e aqui. Sobre essas quatro pistas, a principal característica de cada uma delas, você que as conhece tão bem? Nossa, elas são todas muito diferentes entre si, a Santa Cruz seria a mais longa e talvez a mais completa delas, com setor de alta e de baixa, com asfalto mais abrasivo, ali não chega a ser perigosa, mas que tem seus lugares mais críticos. Falando em perigo, Tarumã seria a mais desafiadora delas todas, muito rápida, um circuito de altíssima velocidade, onde sim tem seus perigos, então a mais tradicional talvez delas todas. No contraponto a Tarumã a gente tem Veloparque, talvez o circuito mais travado da temporada, mais lento agora tem o circuito de rua de BH, mas das pistas gaúchas sem dúvida nenhuma a mais lenta, a mais travada, com retas curtas, freadas muito fortes, onde a freada e a tração importam mais do que a velocidade de curva. E Guaporé, sem dúvida, é uma mais charmosa. Tem um lugar especial no meu coração, Guaporé. Eu começo pelo automobilismo andando lá, apesar de ter feito algumas provas antes, mas o meu primeiro grande resultado no automobilismo foi lá, então eu tenho um carinho especial com Guaporé. Tem seus desafios, radiador, que é uma curva tão desafiadora quanto um bacião de Cascavel, e Guaporé é muito charmosa. Eu sempre fico esperando no calendário, quem sabe um dia volta, a gente sabe que a estrutura talvez não caiba mais a Stock Car lá dentro, mas eu sempre tinha uma alegria profunda de ir até a Guaporé. Então, são quatro pistas completamente diferentes entre si, e que graças a Deus eu pude ganhar em todas elas. Você é o cara que mais venceu corridas aqui no Velopark pela Stock Car. Eu tenho uma lembrança de uma prova que foi a Stock Car 500, que foi uma prova muito estratégica. É a corrida mais especial para você no Velopark? Uma corrida que começou a chover, muita gente parou para colocar pneu de chuva, e eu decidi ficar na pista. E eles me chamavam para o boxe, eu falava, não, não vou parar, dá para ficar. E a gente ficou, e quando eu parei, eu parei e continuei de pneu slick. E eu lembro que acho que a gente terminou quase uma volta na frente do quarto, né, porque a diferença era muito grande. Então, foi uma corrida muito legal, muito especial, sabe, pelos acontecimentos ali, por ter ficado na pista. Então, essa sem dúvida, não só do Velopark, mas como uma das vitórias mais especiais que eu tenho dentro da categoria. O meu histórico aqui é favorável, e eu quero muito uma vitória aqui. Eu tenho um pódio em Tarumão, eu tenho dois pódios aqui, e quem sabe vai brilhar aí para a gente. A gente tem mais um reforço aí do Arthur, do Lucas Cole também. Que fique em casa esse troféu aí, vai ser super importante.